Eu ia narrar, mas tem muito barulho. Vou fazer um shampoo que me indicaram pra crescimento capilar. A nossa base tem que ter um shampoo e de preferência que seja hidratante. Vou usar meus cachos de cinema. Babosa, aloe vera. Aqui eu tenho 10 babosas, que a minha babosa é bem pequenininha. E aqui eu tenho 4 folhas de goiabeira, né? A folha da goiaba. 4 folhas, já higienizada, lavadinha. Vamos precisar também de um óleo. Eu vou usar esse óleo... Eu vou usar esse óleo de argã. Ó, são 2 colheres de óleo de argã, 2 colheres de chá. E um potezinho limpo, tá? Pra gente armazenar esse shampoo. Ou você pode, se você quiser, adicionar no próprio vaso. O meu shampoo, como ele tá cheio, a gente vai usar só metade dele. Ele tá aqui, ó. Aí eu não vou usar todo, não. A gente vai usar umas 100 gramas, mais ou menos, de shampoo. Agora eu vou bater aqui e aí vocês ficam com o passo a passo. Bateu, você coa. Se você não quiser ficar com o cabelo de Wolverine, você coa. Do Hulk, aí você coa. De preferência, em um paninho limpo. Transfere a misturinha pro pote. Acrescenta metade do shampoo. Eu vou acrescentar uns cravos, mas é opcional. E por fim, o óleo, que pode ser o que você quiser, da sua preferência. E tá pronto o nosso shampoo bomba. Agora você vai agitar. E vai deixar ele assim, por 24 horas. Em um lugarzinho aí do seu banheiro, escuro. 24 horas depois, você usa ele normalmente, em todas as lavagens. Dizem que consegue ver o resultado em até 15 dias. Será que é verdade? Já fez shampoo bomba desse jeito? Me conta aqui nos comentários. Bom, amanhã eu vou lavar o cabelo. E aí eu vou aproveitar pra já lavar com ele. Pra gente ver se realmente funciona. E daqui a 15 dias, eu venho trazer o meu resultado pra vocês. 24 horas depois, o nosso shampoo bomba ficou assim. Ele ficou pretinho por conta do cravo, tá? Bora pro chuveiro. Fui pro chuveiro, molhei meu cabelo. E vim aplicando o shampoo. Não esquece de toda vez que você for usar, dar uma agitada no shampoo. Enfregar bem esse couro cabeludo. Pra poder ativar a circulação sanguínea, tá? E também deixa o shampoo agir de 2 a 3 minutinhos aí no seu cabelo. Depois, segue seu colograma capilar normal. Lavei meu cabelo. E daqui a 15 dias, eu venho trazer o resultado pra vocês. Beijos. Até o próximo vídeo.